Música Essa sopa que vem pra nós aqui, a gente fazemos sopa com ela, né? O macarrão vem tudo dentro dela, certo? A soja, aí aqui vem também a gente coloca na feijoada e colocamos também no arroz Eu sei que é a necessidade, a pessoa não tem o que comer, né? Aí vem um projeto desse aqui, né? Pra alimentar as crianças, pra ensinar tudo, tudo, tudo É, chove de alegria hoje Quando veio o governo do estado com essa alimentação ajudou bastante, né? Porque os meninos amam a comida, que muitas vezes não tem em casa, né? Aí eles vêm pra cá, eles chegam, eles lancham e antes de ir embora eles almoçam Ela vem tudo, esse branquinho aqui é a macaxeira Essa escurinha é a beterraba Dessas amarelinhas aqui já é a cenoura Então ela vem muita coisa aqui dentro Então ela vem até a gastar, valeu, obrigada!